Nossa, Deus que bagunça Fala galera, eu sou o Brené Mariano e bem-vindos a mais uma trollagem aqui no canal E galera, é o seguinte, hoje eu vou fazer um vídeo com a minha namorada Que eu já fiz algumas vezes aqui no canal, eu fiz inclusive, foi com o Reinaldo Mas eu fiz com outra música que tava bombando no momento E hoje eu vou fazer o mesmo vídeo, só que com a música que tá bombando no momento Que é a música... Eu não sei se eu vi certo, mas acho que vocês entenderam qual a música que é, né? Hoje essa música tá, tipo assim, bombando no momento Tava bombando um pouco mais há um tempo atrás Só que eu só tive ideia de fazer isso com essa música hoje Por quê? Porque eu tinha que gravar um vídeo, não tava tendo uma ideia boa E aí minha namorada dormiu do nada, porque a gente almoçou e ela foi dormir E na hora que eu vi ela dormindo assim, com o olhinho fechado Eu falei, e se eu não fizer o mesmo vídeo que eu já fiz com a Reinaldo, eu fiz com ela? Surgiu essa ideia e eu vim trazer ela pra vocês hoje, né? Que é como vocês viram aí no título e na tampa Antes de fazer esse vídeo, deixa aquele like Aquele like que todo mundo gosta Aquele like que me deixa feliz Aquele like que vocês vão fazer uma pessoa feliz Que sou eu, deixando o like Demorou? Se você não for inscrito, né? De se inscrever no canal também Que aí vocês vão me deixar feliz duas vezes mais Tipo assim, vocês vão me deixar mais feliz ainda E eu vou começar a te amar E se você já foi inscrito, me segue no Instagram Aí se você deixou o like, foi inscrito no canal e me seguiu no Instagram Aí você mora no meu coração, sério Aí eu te considero o meu amigo Ou minha amiga Você vai fazer parte do meu coração Sério, sério, sério Dá um abraço aqui Mas só me dê um abraço Quem me segue no Instagram É inscrito no meu canal E deixou o like no vídeo, tá? Se você não fez esses três aí Um aperto de mão, um toque de mão Enfim, chega de enrolação Como é que vai funcionar Minha namorada, como eu disse Tá dormindo ali no colchão Eu vou pegar o meu celular Vou abrir aquela musiquinha Corno do Paris E vou colocar pra... Como despertador pra ela acordar, né? Na verdade não é despertador Porque eu vou colocar pra tocar Então ela vai acordar ao som de Corno do Paris Eu não sei imitar esse negócio Mas eu não consigo falar esse negócio sendo sério Gente, desculpa, sério Eu tenho que falar com a vozinha do Corno do Paris Vamos lá então Vamos lá, já fez tudo Deixa o like, se inscreve no canal Me siga no Instagram Então, bora começar essa trollagem Olha só, galera Ela dormiu Ela botou o óculos dela ali do lado E dormiu Então eu tô aqui com a música preparada já E vamos lá Eu vou tentar subir na cama Que só pra ficar mais perto Sem ela acordar Vamos lá Meu Deus Meu Deus, o sono dela é muito pesado Meu Deus, ela não tá acordando Deixa eu adiantar Amor Ela não acorda de jeito nenhum No ouvidinho dela agora Nossa, bem perto Ela não tá acordando, galera Ela não tá acordando Peraí, vamos colocar de novo a parte que fala Pera Dois, três e... Vai, dança De novo, de novo Acorda, meu amor Acorda Acorda Você gostou do alarme? Não Não gostou do alarme? Você acabou de almoçar, amor Depois do almoço é hora de dormir Não, amor Depois do almoço é hora de continuar acordado pra poder tomar café É hora de dormir É hora de dormir, é? Uhum Nossa Eu vou te acordar com música também De noite Você vai ver Ah, mas eu já acordo com alarme mesmo Música seria até mais legal Meu alarme parece um alarmizão Um trem de laboratório Isso aqui é muito mais legal, ó Uhum Vai Não, não Ih Não, amor Para, amor Olha lá, tocando Tá tocando O que faz? Parar Você não tá conseguindo parar, não? Chega Ai, meu Deus do céu Nossa Você vai dormir de novo? Eu tô com sono Tô cansada Mas tá na hora de acordar, amor Não tá, não Então toma Não, dá licença Não, oi Olé 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 Amor, para Amor, não Chega Me dá meu celular E sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer com você pra você me dar meu celular Tá bom Eu vou te trancar pra fora do quarto quando eu for do ruminho Nossa Outra vez Mas eu achei que você gostava Eu tenho Eu tenho um minuto de passo Te acordei? Uhum Tá bem acordadinha agora? Amor, vamos lá A gente tem que gravar vídeos agora Quero mais dez minutos Dez minutos de sono? Eu posso deixar a música tocando aqui do celular então? Pode dar licença daqui Sair do quarto? É Só pra você dormir? Exatamente Porque você não me deixa Nossa Tá bom, bebê Desculpa, tá? Quero te perdoar Fica à vontade, tá? Tá Não, mas você vai me tirar? Ui, que isso Eu tô me tirando de verdade Dá licença? Não, você vai me tirar do quarto inteiro? Pô, porque eu volto comigo Mas por quê? Não, peraí, deixa eu colocar uma musiquinha aqui pra gente então Peraí, amor Você não gosta da música não? Que isso? Não, 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 não Não, amor, peraí Vem cá Deixa eu entrar Deixa eu entrar Você esqueceu que não tem chave nessa porta? Não, essa tem Essa tem chave Não, não pode fechar Deixa eu entrar Não Eu só te acordei ao som de Tô com sono Você vai lá dormir, meu bem? Ó, a cama ali, ó Você vai ligar a música de novo? Pode dormir à vontade, meu bem Nossa, então eu sabe Fica à vontade É só um alarme Eu vou parar É, tá bom Quero, peraí, para Quero, pelo amor de Deus Eu tô com sono, amor E se eu colocar outra? Não, tô com sono Tá bom, então pode dormir Eu posso ouvir música quando você ouvir? Não, chega É, deixa eu só pôr a música Chega, 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 chega Chega É, galera Eu acho que ela não gostou muito não Você vai dormir me abraçando com o meu celular Só pra não colocar a musiquinha? Não Nossa, achei sacanagem Ai, galera, então Acho que é isso, né? Eu não vou deixar ela dormir Já que ela pegou meu celular Meu Deus Isso tudo é só pra eu não É só pra eu não cantar Lógico Lógico Chega Você prefere meu celular ou a minha boca? O celular, com certeza Então me dá o celular Não Agora você fez a sua escolha, tá, amor? Agora é ela Chega, amor Chega Quero dormir Tô cansada já Chega Acabou Vou deixar você dormir, amor Fiquei com dó agora de você, tá bom? Boa noite Boa noite nada Porque já tá depois do amor Já é de tarde já Mas tudo bem Então Só 10 minutinhos Então Só não tirar o sonex Ai, galera Então o vídeo foi esse Tô com dó dela agora Já acordei ela Ao som de Corina Fábio Os vizinhos daqui a pouco Vão vir aqui Me desligar também Porque eles não tão aguentando mais Deixa o like aí se você gostou desse vídeo Se você quer que eu traga mais Acorde ela mais vezes Desse jeito Deixa o like Eu vou cortar ela mais uma vez Lá no meu Instagram Com outra música Demorou? Vou acordar sim Então me segue no Instagram Que aí que tá aparecendo aí pra vocês Pra você não perder Essa trollagem que eu vou fazer Só pra quem me segue no Instagram Só pra quem vai assistir lá no Instagram Demorou? Então é nóis Um beijo Muito obrigado Se você continuou aqui no vídeo Até esse final E é nóis É... Fiquem com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau